Abre! Ronaldo! Que lindo aniversário! Aê! Uhul! Bora! 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 Aê! Fala! Multiplica, Senhor! Multiplica, Jesus! Abre! 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 Compete! 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 O chocolate! Ainda não é dessa vez. Abre para você ver se o pessoal está surgindo. É outra caixa, hein? Abre direito. Você acha que Matheus vai te dar o telefone? Abre direito. Matheus me deu? Eu duvido que estão sendo óbvios. Se isso cai no chão, queira sua cara. Abre direito. 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 É só a bolsa e a bolsa Ele vai botar a casa Ai meu Deus Com quem será Com quem será Com quem será Que Ronaldo vai Vai depender Vai depender Vai depender Que Ronaldo vai depender Ela aceitou Ela aceitou Tiveram dois filhos E depois se separou Passou um mês Passou um mês Passou um mês E deu tudo outra vez Vou um ano Venque Venque Men que ser É meu maior prazer Conv É o seu aniversário Vamos desejar os amigos receber Que felicidade e amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário Que 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 é o seu aniversário Vai, 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 vai Ronaldo, Ronaldo Ô, Ronaldo, é o seu aniversário Ô, Ronaldo, eu vou comer Ô, Ronaldo, eu vou comer Ô, Biriba Biriba Ô, Ronaldo, eu vou comer, seu povo Ô, Ronaldo, eu vou comer Ai, a rua em mudar Ô, Ronaldo, eu vou comer, seu povo Ai, meu, meu Sozinho Sozinho Acabou, 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 acabou Acabou, acabou Calé? Que é, meu, amor? Chega Que é o pedaço dos olhos Que é, meu Reba Que é? Que é? Que é? Resolva Que é? Uou Que é? Oh Que é? Que é? Que é? Do E? Não Tchau.